E termina amanhã a Exposição Nacional de Orquídeas, lá no Asilo São Vicente de Paulo, zona sul de Londrina. É o encontro de colecionadores que participam de uma competição. Aos visitantes, o evento oferece mais do que beleza. É possível comprar mudas e também doar fraldas geriátricas para a instituição. Logo na entrada, um corredor repleto de orquídeas das espécies Catleia valquiriana e Nobilior, comuns no Cerrado Brasileiro e que tem ganhado espaço no Paraná. Tem alto valor agregado e são as queridinhas dos colecionadores. São mudas que integram uma exposição e que serão julgadas por especialistas. Como são orquídeas mais da parte do Cerrado, tem uma maior dificuldade no sul do Brasil. Então o que nós fizemos? Tentamos abrir a parte para divulgar a parte da coleção em si, das orquídeas, as duas espécies aqui para trazer para toda a parte do sul do Brasil. Cerca de 20 colecionadores estão participando em 14 categorias diferentes. O Paulo Coelho veio de Cuiabá, Mato Grosso, para participar. O que agrega é que a gente, como viciado, a gente só consegue comprar mais planta ainda, consegue gastar o dinheiro com mais planta ainda. Mas existem sim plantas muito valorizadas hoje. Plantas aí cerca de 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil, né? Isso aí depende dos olhos. É o que eu falo. Hoje todo mundo quer vender e todo mundo quer comprar algo. Aí depende. Tem gente que está disposta a gastar 10, tem gente que está disposta a gastar 10 mil. Do outro lado da feira, 10 expositores vendem mudas das mais variadas espécies. O Orquidário Coga, por exemplo, está com dois estandes na feira. São cerca de 5 mil mudas de orquídeas híbridas, nativas e melhoradas geneticamente. Trabalho cultivado com carinho pelo Wellington, um dos proprietários. A partir do momento que você vende uma ou duas orquídeas, você não fez um cliente, você fez um amigo. E é isso que a gente vive, é disso que a gente cultiva, são os amigos que a gente faz. Só no primeiro dia, a feira recebeu cerca de 400 visitantes. A dona Olinda é apaixonada por orquídeas. Tem 31 e comprou mais duas mudas. Ai, eu vim para conhecer, né? Porque eu sou apaixonada por orquídea. Eu sou apaixonada por orquídea. Tem também quem visitou a feira só pelo prazer de observar as plantas. Ai, é maravilhoso, é lindo, viu? É uma energia muito boa. Por quê? Porque é vida, né? É vida, isso aqui tudo é vida. É uma criação de Deus, né? Maravilhosa. E para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito do manejo dessa planta encantadora, tem também programação formativa na feira. Neste sábado serão realizadas duas palestras que tratam de melhoramento genético e que são voltadas principalmente para pesquisadores e produtores. E no domingo, uma palestra para o público em geral, que vai tratar do cultivo da orquídea. A posição é entrada franca, né? Porém, nós temos ação social que são a coleta das fraldas geriátricas e quem quiser fazer a doação da fralda geriátrica, ganha uma muda também de orquídea aqui a escolher. Tem várias espécies aqui disponíveis para fazer a escolha.